Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Você já ouviu falar no cinturão de Kuiper? Eu sou o Lorival e hoje estamos falando em ciência. O cinturão de Kuiper também recebe o nome de Edgeworth Kuiper. É uma zona do sistema solar que ocorre desde a órbita de Netuno, a 30 unidades astronômicas, até 50 unidades astronômicas de distância do Sol. Uma unidade astronômica equivale a quase 150 milhões de quilômetros. O valor específico está aparecendo aí embaixo para vocês. Quem sugeriu a existência dessa região foi o astrônomo Gerard Kuiper, em 1951, por isso leva o seu nome. Ele argumentava que os cometas de curto período, ou seja, aqueles que duram menos de 200 anos, seriam originários de uma região próxima à órbita de Netuno. E que essa região seria elíptica, no mesmo plano das órbitas dos outros planetas. Porém, o cinturão só foi oficializado em 1992 pelos pesquisadores David Jewitt e Jane Liu, utilizando o observatório da Universidade Mauna Key, no Havaí. Foi de lá que observaram uma série de objetos dessa região. Desde a descoberta do primeiro objeto, que são chamados de KBO, que são os Kuiper Belt Objects, já foram catalogados mais de 100 mil corpos nessa zona. É uma zona semelhante ao cinturão de asteroides, só que é mais larga e massiva. Os diversos objetos do cinturão de Kuiper apresentam ampla variação de tamanho, podendo atingir, por exemplo, mais de mil quilômetros de diâmetro. Existe um em especial, o Éris, que tem uma massa maior do que a de Plutão, apesar de ter um volume relativamente menor. Esses objetos são rochas congeladas, contendo metano, amônia, água. A presença dessa água congelada é uma das evidências que corroboram com a hipótese de que a água que existe hoje aqui na Terra foi, na verdade, semeada por corpos celestes que aqui caíram quando da formação da Terra. Acredita-se que os objetos eram mais numerosos no passado, porém, por conta das interações com planetas e outros objetos do cinturão, foram sendo lançados para fora, em diversas direções, tanto para dentro quanto para fora do Sistema Solar. Os objetos do cinturão de Kuiper podem ser classificados em 1. Clássicos, são aqueles com óbitas mais estáveis, com baixa excentricidade orbital. 2. Os Plutinos, que têm uma resonância de 3 para 2 com Netuno. 3. Os espalhados, são aqueles com órbitas altamente inclinadas e excêntricas. Foi por conta das diversas descobertas desses objetos que a International Astronomical Union criou uma nova definição para planetas. Foi aí que, em 2006, Plutão deixou de ser considerado planeta e passou a ser classificado como um planeta anão. Plutão, inclusive, é considerado como um objeto do cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper não é uma estrutura única no Universo. Existe uma estimativa de que 15% a 20% das estrelas possuam em seus sistemas uma estrutura como essa. Não se sabe ao certo qual a origem do cinturão, mas por conta do seu formato, hipotetiza-se que seja remanescente da nebulosa protossolar. Existe uma tendência de que o cinturão desapareça. Isso ocorre por conta da colisão e da fragmentação dos objetos presentes na estrutura. Estima-se que daqui a 100 milhões de anos, o cinturão já não mais exista. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, assine as notificações. Vídeos novos aqui toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até! Um grande abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri